E aí galerinha, oi, olha nós aqui de novo, mais um vídeo, na praia do sonho, fazendo mais um rolê, tá na Itaia, Itaia aí, praia do sonho, caminho da ancheza, o Fernando fez um vídeo aqui, agora a gente vai gravar o caminho aí pra vocês, espero que vocês gostem, semana passada a gente tava lá na Barra do Una, agora a gente tá em Itaia aí, bora lá, e deixa o like, isso aí, deixa o like. Tchau, tchau. Aceita, aceita. Não, não. Não, né? A onda só faz um rabo, só. Sem correr, espera a gente, hein? Sem correr, espera, andando, andando. Tadal tava aqui, ó, sentar de boa, ver a onda e lavou, bora. Vamos, 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 Mariela e Manu. Quem é que tá? Come on, Kirsten. O que é que ia buscar aqui, tio? Tinha só vim passear, só pra conhecer. Ah, ele vai embora? Não, mas a gente quer ir no MEC. A gente vai no MEC comer. Aqui é bom pra tirar foto pra casamento. Olha lá, tem a galera tirando foto ali pra casamento. Tem louco de casa aí. Fernandes tem louco de casa. Ah, tá parecido. Tem casa. Tem gente que quer ser feliz ainda na vida. Olha o buraco, olha o buraco. Olha a galera. Show de bola aqui, ó. As pedras. Vai, você viu? A menina não vai beber. É, vai ali. Tá com o vento. O lobo. Olha o buraco. Não tem, não tem, não tem. Pode ir, né? Uma das coisas que eu ia curtir bastante, sentar e tá pescando aqui. Ah, uma das coisas que eu ia curtir fazer era sentar e tá pescando. E aí, sim. E agora? Põe a rodinha do tênis, vai cair. Que rodinha? Tênis? Aí eu caio. Põe a rodinha do tênis, vai cair. Põe a rodinha do tênis, vai cair. Da a rodinha do tênis. Da a rodinha do tênis. É, sua mãe nu vai gostar. Vai cair o tênis. Vai. Vai cair o tênis. Vai cair o tênis. Prava ai, põe a rodinha do tênis. Põe a rodinha do tênis. Uep. Ca vai cair που põe. Vai cair 17anym tule broadcast. Imid. Iis... жизнь.